Fala moçada, aqui é o Pescadoriano, partindo para mais uma noite de pesca subi. Rio Takutu Rio Takutu Rio Takutu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estavam reconstruindo a ponte quebrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O pescadoriano vai pegar o tucuninha com a mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um flagrante. Uma traira comendo uma piaba. Tchau, tchau. Pegamos, tchau, tchau, tchau. Pegamos bastante tucuna, agora vamos atrás dos surubins. No ponto dos surubins. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aproveite, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.